A aula de hoje, a gente vai falar de um tema super importante, que é a labirintite. Vocês sabem o que é labirintite? Alguém já teve labirintite aqui, né? Que é uma coisa super comum? Eu tive labirintite gestacional, pode acontecer. A gente não vai falar dela hoje, né? Mas pode acontecer. E a labirintite é uma situação super incômoda, né? Porque as pessoas se sentem, às vezes se sentem mal, se sentem tontas. E isso pode causar queda. Então, você que assiste o idoso, se por um acaso você perceber que o seu idoso está com labirintite, você tem que tomar muito cuidado. Porque esse é um dos maiores motivos para a queda do idoso. Então, você tem que estar muito atento. E aí, como eu sempre falo com vocês, não adianta só você cuidar. Você tem que entender o que é. Então, o que é a labirintite, Irlane? O que faz a pessoa ter essa sensação, né? Lá na cabeça da gente, o que acontece, né? Por que a pessoa fica tonta? Por que dá essa tonteira? E hoje a gente vai entender isso, né? A labirintite é o nome popular que se dá para os transtornos do labirinto, tá? Então, o nome popular é labirintite. Uma estrutura interna do ouvido. Então, isso está lá dentro do ouvido. Composto por cóclea, por vestíbulo e por canais semicirculares, tá? Problemas da região podem afetar a capacidade de ouvir e principalmente geram tonturas e queda. Aqui, ó, tem o desenho para vocês poderem visualizar. É lá dentro do ouvido. Então, ó, aqui tem o rosto da pessoa. Imagina lá dentro do ouvido. Então, eu fiz como se fosse um foco, né? Eu tirei a foto lá dentro e coloquei ela aqui para fora para vocês entenderem. Lá dentro do nosso ouvido é dessa forma, ó. Tem o aparelho vestibular, a cóclea, o osso temporal, o cérebro, né? Passando aqui em cima, ó. Então, todo, né? O labirinto é formado pela cóclea, o aparelho vestibular e o osso temporal. Quando ocorre alguma alteração, né? Alguma infecção, alguma inflamação. A labirintite, né? Que é o nome popular, ela acontece, ok? Aqui, ó, é um outro desenho para vocês poderem entender, né? O ouvido externo, que é o que eu estou vendo, tá? Esse é o ouvido externo. Lá dentro tem o ouvido médio e tem o ouvido interno, ok? No ouvido médio interno é onde está o que acontece o labirinto, os canais semiculares, os nervos vestíbulococleares para o cérebro, né? E a cóclea. Então, isso é lá dentro, lá dentro, né? É a estrutura mais interna do ouvido. Entenderam? Para vocês poderem localizar. É muito importante vocês entenderem exatamente onde que está. Essas inflamações lá no interior do ouvido podem ser disparadas por inúmeras razões. Então, falar assim, mas por que que causa labirintite? É a mesma coisa que falar o que que causa dor de cabeça. São muitas as causas, tá? Então, muitas situações podem causar labirintite. Labirintite, não é só uma, são várias. Igual dor de cabeça. O que que causa dor de cabeça? Várias situações. Eu descrevi algumas aqui, mas estão várias, tá? Descrevi as que mais acontecem. Mas só o médico, né? Vai poder fazer o diagnóstico correto, tudo bem? Infecções virais causam labirintite. Tumores causam labirintite. Estresse. Doenças circulatórias, quando a circulação está alterada. Diabetes, hipertensão. Então, isso tudo pode causar labirintite. E aí é muito importante, por exemplo, na diabetes, na hipertensão, essas doenças estarem controladas. Pra quê? Pra que não ocorra outra vez, né? Outro episódio de labirintite, tudo bem? E os fatores de risco. O que que são os fatores de risco? O que que causa, né? Quais são os agentes causadores, né? Da labirintite. E aí, ó, voltamos pra aquela história, Erlaine. Qual história? Não tem jeito. Olha, se a gente não cuidar da nossa saúde, se a gente não se preocupar em ter hábitos saudáveis, a gente vai pagar caro. O sedentarismo. O que que é o sedentarismo? Aquela falta, né? De... Eloísa, não tá embaçada a figura, não. A sua internet que deve tá ruim, tá? É... Aquela falta de... De exercício físico, né? Você ficar muito parado, muito sentado, muito deitado, né? A idade avançada. A pessoa que tem a idade muito avançada. A pessoa que no dia a dia consome muita bebida alcoólica, muito cigarro, que faz muito mal pra saúde. As pessoas muito ansiosas. Pessoas com infecção de ouvido constante, né? Tem pessoas que tem problema de ouvido constante. Então, essas pessoas têm maior possibilidade de ter a doença de labirintite. Indivíduos saudáveis, que fazem atividade física, procuram ter hábitos saudáveis, tem uma menor possibilidade de ter a doença, tá? E quais são os sintomas? Os sintomas também são variados, vai depender principalmente de onde vem. Qual é a causa, né? Dependendo da causa, vai variar o sintoma. De uma forma geral, a pessoa sente o quê? Tontura. E essa tontura também varia muito. Tem pessoas que sentem a tontura que ela não consegue nem andar, não consegue levantar, que ela se sente muito mal. E aí, se o paciente relata pra você uma vez sentir que eu tô tonto, você não deixa esse paciente sozinho, tá? Fica ali do lado dele até ir no médico. Então, começar a tomar medicação e passar ali uns dois dias e ele falar que não tá sentindo mais tontura, tá? Por quê? Do nada ele pode sentir a tontura e é muito engraçado. Parece que gira o teto, né? E aí a pessoa tem aquela vertigem e ela cai. É algo que é incontrolável. E aí, a gente tem que ter cuidado porque é idoso, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior, ok? E aí, tem pessoas que só sentem que tá, tipo, um pouco tonta, né? Não sente nada demais. Então, vai variar de pessoa pra pessoa, tá? Tem pessoas que têm dificuldade pra focar. Então, ela quer focar no lugar, mas não consegue. Parece que a vista não foca, tá? Tem pessoas que têm sensação de que tudo em volta, né? É, está movendo, está rodando. Isso era o que eu sentia quando eu tive. Eu vi as coisas rodarem e isso era muito ruim. Dificuldade pra ouvir com clareza. Então, quem tá com problema, né? No ouvido, às vezes não escuta bem. Às vezes sente que tem aquele tampão no ouvido, né? Sente zumbido, sente que tá com perda auditiva, não tá ouvindo direito. Tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm tontura, vertigem, sente vontade de vomitar, tem pessoas que realmente passam muito mal. Então, assim, isso vai variar muito de pessoa pra pessoa. No final da aula de hoje, eu vou passar uns exercícios pra vocês pra vertigem. Bem bacana. Então, fiquem comigo até o final da aula pra vocês aprenderem uns exercícios bem legais, tá bom? Lá no final da aula, eu vou passar pra vocês. Que vocês vão poder fazer com os idosos também de vocês, né? Quando eles estiverem sentindo algum sintoma de vertigem. E aí, ó, coloquei pra vocês mais uma vez os sintomas, né? Só que agora com bonequinho. Sintomas de ansiedade, zumbido no ouvido, tontura e vertigem, dor de cabeça, vômito, enjoo, mal-estar. Tem gente que fica com o estômago muito embrulhado, né? Tem gente que sente que o estômago tá embrulhado e assim por diante. E o diagnóstico, Erlaine? Como que se realiza esse diagnóstico? E aí... É uma coisa até interessante. Porque às vezes o cuidador, o familiar, ele não sabe falar se o idoso, né? Aquela pessoa que tá sentindo aquele sintoma de tontura, se ele tá, por exemplo, com a labirintite, se ele tá com a pressão baixa, ou se ele comeu alguma coisa, ele tá enjoado. Então, é muito importante ir ao médico realmente pra poder fazer esse diagnóstico. Pra que o médico, né, faça a avaliação e veja o que que vai ser melhor pra realizar com esse paciente, ok? E como que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico é feito pelo médico, né, o torrinolaringologista, tá? Então, esse é um médico que está apto, tá? Embora o clínico geral também possa identificar. Só que, assim, hoje em dia, gente, o que que acontece? Hoje em dia, existem as especialidades médicas. Então, cada médico é especialista em uma área. Os médicos, eles fazem a medicina, depois que eles fazem a medicina, eles se especializam, eles fazem a residência, né? O que que é a residência? Você especializar em uma área específica. Antigamente, né, o médico formava e atendia tudo. Hoje, não. Tem a pediatria, tem a neurologia, tem a geriatria, tem a otorrinolaringologia. Então, tudo é segmentado. Por quê? Porque a medicina evoluiu tanto e é tão específico cada área, você consegue saber tão detalhadamente cada parte do corpo, que seria impossível, né, o médico saber tudo tão bem de tudo. Então, por causa disso, né, se fragmentou. E aí, é muito importante você ir no médico correto, né, pra ele poder te ajudar da forma correta. Hoje em dia, existem aparelhos super modernos pra poder olhar, por exemplo, dentro do ouvido da forma mais minuciosa possível. e aí, se você vai num clínico geral, ele não tem esse aparelho. Então, é importante você ir no médico correto, pra ele poder olhar da forma correta e da forma que vai te dar o diagnóstico da melhor maneira possível, né. E eu falo isso com vocês também, vocês cuidadores de idosos, né. Eu sou cuidadora de idosos, especialista em quê, né. Eu sou fisioterapeuta, especialista em cuidado com os idosos. Essa é a minha especialidade. Na fisioterapia tem um monte de coisa. Tem estética, tem respiratória, tem neurologia. Na neurologia também eu trabalho, né, com idoso. Tem a fisioterapia pélvica. Tem um monte. E você, cuidador de idosos, você pode ser, você pode ser especializado em alguma coisa. Especializado em quê? Especializado no que você mais gostar. Então, por exemplo, eu sou cuidadora de idosos, especialista em Alzheimer. Eu sou cuidadora de idosos, especialista em fraturas. Eu sou cuidadora de idosos, especialista em pacientes ativos. Tem pacientes que, tem pessoas que não gostam de trabalhar com pacientes acamados. É o direito dela. Eu gosto de trabalhar até aqui, lá não. Eu sou cuidador de idosos, especialista em pacientes acamados. Enfim, eu sou cuidador de idosos, especialista em Covid, né. É uma atualidade nossa, né. Eu sou cuidadora de idosos, especialista no âmbito hospitalar, né. A Rosana tá falando ali. Então, assim, qual que é a sua especialidade, né. O que que você quer ser especialista em quê? Isso é importante. Então, quem tem labirintite, muitas pessoas acham que a labirintite tá lá no cérebro, né. E a gente viu que tá lá dentro do ouvido interno. Então, você tem que ir em quem? No otorrinolaringologista. Pra ele olhar lá dentro, né. Na parte mais interna do seu ouvido, tá. E como que é realizado esse diagnóstico, né. Você vai no médico, né. De preferência no otorrinolaringologista. Pra ele fazer a avaliação. Pra ele fazer a exclusão, né. De outras doenças. Pra poder ter certeza que é isso, tá. Antes de confirmar o diagnóstico, né. E as causas por trás dele. Pra entender por que que causou a labirintite. É por infecção? É infecção de ouvido? É viral? O que que tá acontecendo ali, né. É necessário uma avaliação detalhada. Então, o médico vai avaliar tudo, né. Vai ver a pressão. Vai ver a frequência cardíaca. Vai ver toda a parte clínica desse paciente. Vai ver o paciente como um todo, né. E depois, né. São realizadas. Análise do ouvido. Pra verificação de infecção. De inflamação. O estado da audição dessa pessoa, né. Vai fazer teste específico de equilíbrio. Pra poder ver como que tá o equilíbrio da pessoa, né. Se for preciso, vai fazer um exame que chama otoneurológico. E a tomografia, tá. Então, assim. São exames específicos que são feitos. Pra poder ver o que que pode estar acontecendo ali. Principalmente, né. Se tiver alguma suspeita de algo mais sério. Então, o médico que vai fazer esse tratamento, esse diagnóstico, é por conta do médico, tá. E o tratamento, Irlânia? O que que faz pra esse tratamento? O tratamento envolve remédios, né. Pra crise de labirintite. Que reduzem a estimulação desse labirinto. Diminuindo a tontura. E amenizando o enjoo. E essas medicações são bem eficientes, sabe. Então, o paciente começa a tomar, no dia seguinte ele já teve uma melhora boa. Mas, em casos extremos, gente, existe, tá. Eu já acompanhei uma paciente. O paciente precisa de internar e tomar medicação venosa. Porque, às vezes, só a medicação não resolve. Tem paciente que, às vezes, toma a medicação de labirintite por mês e não resolve. E aí, não adianta, né. Tem que tomar outras medidas pra poder resolver. E aí, olha que coisa bacana. De novo, né. Venho falar pra vocês, né. A pessoa deve estar sempre sabendo que, no dia a dia, né. Você deve estar acompanhado, né. Pra evitar tombos. Não tá aqui que eu queria falar, não. Tá aqui. E, mais uma vez, eu venho falar pra vocês. Existe fisioterapia também pra essa reabilitação vestibular. Então, o que que acontece? No dia a dia, existe uma fisioterapia que se chama reabilitação vestibular. Não é todo fisioterapeuta que faz, tá. É um curso que é feito. Então, você faz um curso pra você aprender a fazer essa reabilitação vestibular. E é muito bacana. Eu tenho um amigo, né. Que fez um curso até fora do país. De repente, eu posso até combinar. Tentar combinar uma live com ele. Mas não sei se ele faria, né. Acho que ele é meio vergonhoso. E é uma coisa muito bacana. E não é muito difundida também. Muitas pessoas não sabem disso. E aí, olha só. Às vezes, você vai lá. Faz a fisioterapia. É um tratamento rápido. Você faz a fisioterapia. Resolve. E não tem que tomar medicação. Tem noção disso, gente? Não precisar de tomar medicação. Infelizmente, né. Hoje em dia, as pessoas estão com muito hábito de tomar muito remédio. Vai tomando um monte de remédio um em cima do outro. E isso faz muito mal, né. Lá na frente, o nosso fígado, o nosso rim vai pagar caro por isso. Muitas pessoas, né. Infelizmente, vão fazer hemodiálise. Porque esse rim tá prejudicado por uma vida, né. De tanto remédio, né. Que utilizou numa vida inteira. Então, se você pode fazer uma terapia que vai resolver seu problema. E você não vai precisar mais... Não vai precisar de tomar remédio. Olha que bacana, né. E a fisioterapia existe isso. E aí, você tem que procurar qual fisioterapeuta, Erlane. Essa daqui. O fisioterapeuta que faça essa reabilitação do estibular, tá. Ok? E existe também alguns procedimentos cirúrgicos. Às vezes, né. Não tem jeito. E tem que fazer um procedimento cirúrgico. Não tem como. E... E aí, só cirurgicamente. Tá. Vocês sabiam que tinha fisioterapia pra labirintite? Responde aí pra mim. Quais são as complicações? A pior de todas as complicações é a queda. Atenção, gente. Olha, foca em mim aqui. Atenção. O número de pacientes que caem. Porque tampa um labirintite é altíssimo. Ele só vê que deu a tontura e cai. E qual que é o problema? O número de pacientes... O número de pacientes que caem e fazem fratura é enorme. Porque a bendita da osteoporose, né. Ataca os idosos, né. Por causa de... Nas mulheres, por causa da menopausa. Por causa da idade. Por causa de alimentação. Enfim, né. De uma série de situações. Então, o que é muito importante. Cada um de vocês ficarem atentos. Se você percebe que o seu paciente está com labirintite. Se você percebe que o seu paciente está com dificuldade pra andar. Se você percebe que ele está com algum desequilíbrio. Fique sempre do lado dele. Por quê? Na hora que você menos espera. É nessa hora que acontece a queda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Eu falo com as pessoas que, às vezes, assim. É um momento de descuido. É o suficiente. Eu sempre falo com as pessoas. Que as pessoas comprem, né. Aquela barra de... Barra de cama, sabe? O que é que eu estou falando? É... Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Pessoal que faz o curso comigo. Eu já mostrei pra eles. Essa barra aí, ó. 42 reais na Magalú, tá vendo? Magazine Luiz. Você encaixa isso aqui debaixo do colchão, tá vendo? É uma proteção, uma segurança que você tem na hora que você coloca... Coloca... Isso, Sandra. Grade de cama. A hora que você coloca o paciente pra deitar. Por que isso, Erlaine? Porque quando você coloca essa gradezinha... Você colocou ele ali... Sei lá. Você foi lá estender a roupa. Você sabe que ele tá firmezinho ali. E olha, vou te ser sincera. Eu já vi paciente pular isso aqui, tá? Então, assim... É muito importante... Isso aqui é mais uma segurança, mas não é 100%. Mas você fica com um pouco mais de segurança você colocando essa gradezinha. Então, perde a família, né? Pra poder comprar isso aqui. Não é caro, né? Às vezes, dependendo... Compra duas e coloca uma do lado da outra, né? Mas normalmente uma só resolve, tá? É... Então, essa é pra criança, na verdade, né? Mas dá pra você adaptar pro adulto, tá? E é uma segurança pra você. Pro seu dia a dia, né? Pra você trabalhar com o idoso. E ter um pouco mais de segurança. Porque, gente, é na hora do descuido. É na hora que você colocou o idoso. Deitou ele. E você olhou pra ele. Ele tá dormindo. Aí você deu vontade de você ir no banheiro fazer cocô. Aí você correu no banheiro. E você escuta o barulho. E ele caiu. Então, assim... Cuidado, atenção. O que vocês puderem fazer, né? Pra poder dar mais atenção pro paciente. Pra dar mais segurança no dia a dia. Façam. Porque, assim... Quando você menos espera... Infelizmente, as situações acontecem. Ok? Então, muita atenção no dia a dia de vocês. Outra coisa que acontece muito, tá? Quando o paciente vai tendo reincidivas, né? Direto. Um monte de labirintite. Muitas vezes pode afetar a audição. E se afetar essa audição, muitas vezes ela não se regenera. Então, a pessoa, infelizmente, perde a audição. Por isso que é tão importante ter o cuidado, né? De tratar isso, né? Não tomar remédio porque a fulana tomou e foi bom pra ela. Porque muitos desses remédios você pode comprar sem receita. E aí... Ah, foi bom pra fulana, eu também vou tomar. E o outro vai lá e compra e toma. E não é isso, né? Cada um tem de uma forma. Cada um pode ter uma forma diferente da labirintite. Então, assim... Não é a mesma situação. Não é uma encravada de um, é a mesma do outro. Entendeu? Então, vai no médico pra ver o que que tá acontecendo, tá bom? E outra pessoa, né? As pessoas que já foram diagnosticadas com labirintite ainda devem aderir às medidas adicionais para fugir das crises. Em geral, elas precisam evitar café, chá preto, chocolate, bebidas alcoólicas, refrigerantes tipo cola, né? Que é aquela preta que vocês conhecem. Porque isso tudo estimula, né? O labirinto e agrava o problema. Então, quem já teve labirintite deve estimular, né? Todos esses... Essas bebidas e essas comidas aí, ok? E como que você vai prevenir essa doença? Hábitos saudáveis, de novo, né? Boa alimentação, exercício físico. Evitar álcool, evitar cigarro. É muito importante a gente se preocupar em ter bons hábitos mesmo, né? Porque quando a gente tem bons hábitos, automaticamente a gente vai ter uma qualidade de vida maior. Então, é muito importante a gente se preocupar com esses bons hábitos. Agora, ó, eu quero ensinar para vocês uns exercícios para vocês... Para vocês aprenderem, para poder fazer no dia a dia de vocês. Caso vocês tenham vertigem, se sintam enjoados, isso também é bom para a vista, para quem tem problema de vista, tá? Então, ó... Vocês vão pegar um objeto... Espera aí, deixa eu pegar aqui, ó... Um objeto qualquer... E aí você vai olhar para o objeto... E você vai com a sua cabeça olhando para o objeto para um lado... Volta... E vai com o objeto olhando para o outro lado. Então, ó... O objeto está indo para um lado... Voltando... E eu estou indo com o objeto para o outro, ó... Minha cabeça está indo, ok? Agora, a minha cabeça não vai... Vai só o meu olho, ó... Minha cabeça está parada. Vai só o meu olho, ok? Troquei de mão... Vai só o meu olho, ó... Eu estou mexendo com a musculatura... Toda dos meus olhos, tá? Eu estou estimulando um monte de músculos... Um monte de partes lá dentro do meu cérebro. Agora, ó... Eu vou com o objeto para cima... E para baixo. Estou mexendo a cabeça, ó... Para cima... E para baixo... Dez vezes cada um, tá? Agora... Eu não vou mexer a cabeça... Eu vou só com o olho, ó... Só com o olho, tá? Dez vezes, tá? Não estou fazendo dez... Porque senão vai demorar muito, né? Ok? E agora eu vou olhar para o objeto... Vou aproximar o objeto... Vou afastar o objeto... Dez vezes... Ok? Dez vezes... Eu vou fazer isso... E sempre que você se sentir enjoada... Tonta... A gente tende a fazer isso... Só que a gente tem que fazer ao contrário... A gente tem que olhar para frente... E olhar no ponto fixo... Ao contrário do que a gente faz... Então... Fica a vesga mesmo... Se acontecer de você... Seu idoso... Ficar tonto... Você fala... Olha para frente... Olha no ponto fixo... Tá? Senta a pessoa... E aí... Ela não vai conseguir fazer isso... Depois que for no médico e tal... Você pode até fazer... Se ela tiver vertigem... Tá? Mas o que você vai fazer? Olha para frente... E olha no ponto fixo... Ok? Esses exercícios... Esses ajudam muito... A estimular também... É... A vista... Para quem tem problema de vista... É bem bom... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula... Espero que vocês tenham aprendido mais... Sobre labirintite... É... Essa é uma aula que vocês... Adquirem conhecimentos... Não fica falando, né... De uma coisa sem saber... Exatamente o que é... Então agora vocês já sabem... Já tem um conhecimento... Para poder ajudar o idoso... De vocês... E se eu tenho uma dica... Para dar... A dica master... Dessa aula... É... Se o seu idoso... Está com labirintite... Opa! Fica do lado dele... Tá? Para evitar a queda... Né? Um beijo... Fiquem com Deus... Bom final de semana... Tchau! 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 Tchau!